E aí galera, sou o Kim Santiago Netatuado, voltamos aqui a falar sobre The Red Dragon Inn que é um jogo de tabuleiro produzido pela Redbox, antiga Redbox, que agora é a Bureau Editora Brasil eles se juntaram com a Bureau que é uma empresa multinacional aí e agora está trazendo jogos de toda a América Latina para cá o jogo, nós fizemos um unboxing dele né, bem legal, o jogo ele consiste em beber e aquele que permanecer em pé no final do jogo ganha o nosso review dele é que o jogo ele é bem divertido, para mim todo jogo que tenha pelo menos uma porcentagem de atrapalhar o seu amiguinho é vantajoso para mim, porque um jogo sem treta para mim não é jogo então vamos lá, vamos também botar algumas questõezinhas pequenas de regras nós temos um tabuleiro do jogador que vai de 0 a 20 aqui, onde no 20 começa a sua resistência e no 10 começa o seu teor alcoólico, que são basicamente essas duas pedrinhas a vermelha para marcar sua resistência e essa transparente ou branca se quiserem chamar para marcar o seu teor alcoólico você começa o jogo escolhendo algum deck qualquer, vou pegar esse deck da Deirdre e coloco aqui na parte de baralho além disso você também tem o deck de bebidas, que ele fica separado o outro personagem entra, também escolhe o seu deck vamos pegar o Gerke que é o Ladino e também as suas respectivas pedrinhas, teu alcoólico e resistência o jogo ele é bem didático no próprio tabuleiro do jogador, tem aí dizendo as ordens do turno e aí você está quase pronto para começar a sua partida de The Red Dragon Link o que falta agora são moedas para dois jogadores, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas para cada se for mais que dois jogadores, 10 moedas para cada minhas oito moedas estão aqui e começando o jogo, cada um pega sete cartas para sua mão dessas sete cartas se eu não quiser alguma, eu posso descartar e comprar a mesma quantidade de cartas isso é uma das minhas ações a outra é usar propriamente dita uma ação por exemplo e como eu não tenho nada que eu possa usar nessa rodada eu vou comprar uma carta de bebida para o meu amigo quando você está jogando com dois jogadores fica literalmente isso, um entregando bebida ao outro mas quando você tem mais que dois jogadores você escolhe um e compra uma bebida o outro pode ficar sem nada e quando você fica sem nada no seu deck de bebame o seu teor alcoólico que estava subindo começa a diminuir e isso é até interessante porque você perde uma vez que a sua resistência encontra o seu teor alcoólico em qualquer momento do seu tabuleiro de jogador então eu jogo meu amigo meu adversário meu inimigo iria jogar e no final da sua rodada ele ia beber quando ele bebe está aqui dois de teu alcoólico que ele já ganhava e ainda tem um maisinho aqui o que seria esse maisinho? esse mais significa que ele teria que pegar uma outra carta de bebida essa carta aqui é água benta ele ganharia mais dois de resistência mas ele já está topado não tem para onde ir no entanto agora eu posso usar essa minha carta aqui água em vinho adicione dois de teu alcoólico a uma bebida que já esteja sendo consumida no caso eu posso botar na própria água benta ou no vinho tanto faz e aí iria aumentar mais dois aqui para o meu amigo no teu alcoólico o jogo ele sempre é essa questão de rodadas pula vai o meu amigo vem eu também existe outra forma de se degladear no jogo como assim? como assim? eu posso usar essa carta aqui aposta tô dentro joga essa carta durante uma fase de ação para iniciar uma rodada de aposta cada jogador aposta uma peça de ouro você está vencendo no momento ou joga essa carta durante uma rodada de aposta para assumir o controle da rodada como assim? eu joguei essa carta cada um aposta uma moeda até então eu tô ganhando porque eu joguei essa carta mas digamos que o meu amigo tivesse mais uma carta de aposta nesse caso aqui ele não tem mas vamos ver aqui uma carta de aposta do Gerk a carta de aposta dele tá aqui ele jogaria se ele estivesse com ela na mão e aí ele ficaria com essas duas moedas mas peraí e aí ele aí o Gerk eu apostei né duas moedas o Gerk usou a aposta mesmo a carta e aí ele é o dono dessas moedas aparentemente a não ser que eu use essa carta aqui eu cubro quando eu uso essa carta eu assumo o controle da jogada e cada um aposta mais uma moeda e aí se o Gerk não tiver nenhuma outra carta de cobrir ou de apostas ou a carta mão vencedora eu ganho se no jogo eu deixar o meu amigo sem nenhuma moeda ele também tá aniquilado então são duas formas de se perder uma a resistência encontrar em qualquer momento o teu alcoólico ou o meu adversário ficando sem moeda alguma e é isso aí galera isso é um pouco das regras de The Red Dragon Ninh ele é um jogo muito bacana muito divertido é um jogo de draft de cartas né onde você tem quatro decks existem treze expansões que a Burou Brasil até agora não trouxe espero que ela traga porque tem inúmeros novos personagens o mago por exemplo o Zot tem aqui mago e Puk o Puk é o coelho de estimação dele que você pode ver aqui na caixa o Puk tem um próprio baralho dele mesmo né ele pode ser um personagem jogável tem outros vários outros também tem uma expansão o Faustino que é um vilão um dos vilões e está na taverna também para causar o caos muito obrigado minha gente esse foi o nosso primeiro review com regras de board games esse é um jogo maravilhoso da Burou Editora nosso nosso agradecimento a vocês por terem nos dado essa cópia o link do site estará aqui embaixo você pode comprar esse e outros jogos dela muitos jogos bacana como The Red Dragon Inn Boss Monster entre outros jogos aí bem bacanas que são bem divertidos da Burou Editora e vocês não se esqueçam de se inscrever no canal compartilhe com a gente todas as suas fotos lá no Instagram do Nerd Tatuado lembre de sempre comentar lá embaixo possíveis games que a gente pode trazer para vocês com reviews gameplays até mesmo unboxing e é isso aí minha gente valeu muito obrigado e até a próxima tchau